Milhares de argentinos agora nas ruas de Buenos Aires em várias cidades da Argentina e nesse momento a campanha de Milley vai falar. O discurso de Javier Milley ao vivo, direto da Argentina, ele chegando como um verdadeiro showman, apresentado pela própria irmã, foi uma das coordenadoras da campanha. Javier Milley então vai começar o seu discurso nesse momento, são 9 horas e 55 minutos ao vivo e você acompanha aqui na Jovem Pan. Você ainda está por aí? Segré, você ainda está por aí? Estou vendo me falando. Vou te pedir ajuda na tradução, vou te pedir ajuda na tradução desse discurso, Segré. Então vai começar Javier Milley ao vivo aqui na Jovem Pan. Jovem Pan Libertad, 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 libertad. A liberdade, presidente, díganos. Parece que sí. Perguntaron si ele é a um presidente e ele respondeu, parece que sí. Buenas noches a todos, a todos aqueles que estão aqui presentes. En la calle, também festejando. Aqueles que estão na rua também comemorando. Buenas noches a todos os argentinos de bem, porque hoje começa a reconstrução da Argentina. Hoje começa a reconstrução da Argentina. Parabéns a todos os argentinos de bem. Hoje é um dia histórico para a Argentina. Obrigado a todos os que vinieron. Obrigado a todos os que estão. Obrigado a todos aqueles que trabalharam para que seja possível. Tem muita gente trabalhando dois anos para transformar a Argentina. Para ter esse presidente liberal libertário. Obrigado a minha irmã Karina. Obrigado a minha irmã Karina. Porque sem ela nada de isto hubiera sido possível. Sem ela nada seria possível. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Además, também quero agradecerle a esse gigante que me ha acompanhado a lo largo de todo este processo. Quero agradecer a esse gigante que acompanhou. Que se chama Santiago Caputo e é o verdadeiro arquiteto de isto junto ao jefe. E está agradecendo a Santiago Caputo que foi o coordenador da campanha dele. Quero agradecer a todos os militantes da Libertad de Avança que trabalharam sem parar para o objetivo. Quero agradecer a todos os fiscais. Agradecer aos fiscais. Tanto para a Libertad de Avança como para os dos prós. Que é o partido do Macri e da Patrícia Burdich que ajudaram para controlar o resultado. Falamos que os votos estavam, mas tínhamos que cuidá-los. E eles cuidaram dos votos. Obrigado, fiscais. Por outra parte, também, quero agradecer-lhe muito especialmente ao presidente Macri. Quero agradecer especialmente a Macri e a Patrícia Burdich que desinteressadamente uma atitude de grandeza sem precedentes. Colocaram o corpo para defender a mudança que a Argentina precisa. Quero dizer-lhe a todos os argentinos que hoje começa o fim da decadência da Argentina. Hoje, começamos a virar a página da história. E retomamos o caminho que não deveríamos ter perdido. Termina o modelo do Estado omnipresente que beneficia alguns, enquanto a maioria sofre. Hoje termina o Estado com um botinho para os políticos. E os víctimários não são as víctimas, é o contrário. Voltamos a abraçar as ideias da liberdade, as ideias de Alverde, que Alverde foi quem escreveu a primeira Constituição em 1853, o primeiro liberal. As ideias de nossos padres fundadores que fizeram que há 35 anos de ser um país de bárbaros passáramos a ser a primeira potência mundial. A história dos fundadores da Argentina que em 35 anos permitiram que a Argentina chegue a ser uma liderança mundial. E quero que quede claro isto, que cumple a rajatabla com seus compromissos que ha tomado. O compromisso é o Estado que tem que cumprir o compromisso respeito à propriedade privada e comercio livre. Quero ser muito claro com algo, o modelo da decadência chegou ao fim, não há volta atrás. Os resultados deste modelo estão à vista de todos. O resultado está à vista. E ser um país mais rico, hoje a Argentina é o número 130. A metade da Argentina é pobre e 10% está na indigência. Hoje volvemos a abraçar o modelo da liberdade para volver a ser uma potência mundial. Basta da casta política e hoje abraçamos o modelo para ser uma potência mundial. O modelo da liberdade. Eles estão cantando que saiam todos, que os políticos vão embora todos. Também. Quero falar com os argentinos. que todos aqueles que querem se sumar a nova Argentina serão bem-vindos. Que todos aqueles que querem se sumar são bem-vindos. Não importa o que haja feito antes. Não importa onde estávamos. Não importa as diferenças. Eu tenho certeza que é mais importante que temos mais coisas em comum que coisas que nos separam. e que dessa forma poderemos ser uma potência. Em definitiva, sempre que querem se sumar ao cambio que a Argentina necessita, serão bem-vindos. Se eles querem se sumar, são muito bem-vindos. Se vai resistir. Sabemos que há gente que quer manter este sistema de privilégios para alguns e que empobrecer a maioria dos argentinos. Sabemos que tem muita gente que quer manter o modelo que favorece alguns e em detrimento dos outros. Tudo fora da lei. Nada. Nada fora da lei. Tudo dentro da lei. Em esta nova Argentina não tem lugar para os violentos. Em esta nova Argentina não tem lugar para os violentos, para aqueles que não cumprem a lei para defender os privilégios. Seremos implacáveis com a lei para aqueles que querem manter os privilégios. Deve entender que chegou uma nova Argentina que eles façam cargo da sua responsabilidade até o final do mandato. Do mandato desse governo. Uma vez finalizado o mandato, podemos começar a transformar esta realidade tão trágica para as missões de Argentina. Assim, uma vez terminado o mandato de Kirchner, podemos começar com essa nova transformação da Argentina. As mudanças são drásticas. não tem lugar para a tibiaza. Não tem lugar para os partidos. Mornos. Se não avançamos rápido com os cambios estruturais que a Argentina precisa, se a gente não avança com os cambios estruturais, estaremos na pior crise da toda a história. todos aqueles que defendem a liberdade têm que trabalhar juntos a partir do 10 de dezembro para poder dar à sociedade que tem sido abandonada pelo sistema político nas últimas décadas. Inflação, falta de crescimento, falta de emprego, pobreza e indigência. Esses problemas que só têm solução se volvemos a abraçar as ideias da liberdade. Esses problemas têm solução através da liberdade. Se aqueles que queremos uma Argentina distinta, trabalhamos juntos. Os que queremos uma Argentina diferente, trabalhamos juntos. Quero dizer-lhes que a Argentina vai volver a ocupar o lugar no mundo que nunca devia ter perdido. A Argentina vai ocupar de novo lugar no mundo que nunca deveria ter perdido. Por isso quero também dizer-lhes que o compromisso é com a democracia, com o comercio livre e com a paz. Meu compromisso é com a democracia, com o comercio livre e com a paz. Vamos trabalhar com acordos com todas as nações do mundo livre. Hoje é uma noite histórica. Não por nós, mas porque se ha terminado uma forma de fazer política e começa outra. porque terminou uma forma de fazer política e está começando outra diferente. Aos argentinos, quero falar que apesar dos problemas enormes que tem o país, a partir do complexo que parece a situação, o futuro existe e esse futuro é liberal. As pessoas gritam liberdade. Não venimos a inventar nada. Não vimos a inventar nada. Vamos fazer as coisas que a história demonstrou que funcionam. vamos fazer o que fizemos no século XIX no nosso país. Venimos a abraçar as ideias da liberdade que garantizam a prosperidade dos argentinos. Vamos poder solucionar os problemas de hoje. Com isso, vamos resolver os problemas de hoje e voltaremos a ser uma potência mundial. Sem lugar a dúvidas, eu não tenho dúvidas, hoje vamos a festejar. Hoje vamos a comemorar. Estão gritando peruca presidente, peruca pelo cabelo do Milley. Mas o cabelo é dele mesmo, viu? Mas também é certo que amanhã, desde a primeira hora da manhã, também a partir de amanhã cedo, vamos começar a trabalhar para que a partir do mês de dezembro vamos trabalhar para trazer as soluções que os argentinos precisam. Quero agradecer a todos pelo trabalho de acompanhar, por acreditar que é possível. Quantas vezes a gente falou e repetiu que a vitória não vinha da quantidade de soldados senão das forças que vêm do céu. Por isso, quero agradecer a todos e não poderia terminar de outra maneira. Eu não poderia terminar de outra forma. Via a liberdade, carajo. Viva! Viva a liberdade, carajo! Viva! Deus bendiga os argentinos. Muito obrigado. Deus abençoe os argentinos. Muito obrigado. De Javier Milei que você acompanhou ao vivo aqui na Jovem Plus. São 10 horas e 9 minutos. Uma festa nas ruas de Buenos Aires. Milhares e milhares de pessoas nessas imagens. Imagens de um drone que está sobrevoando esse ponto de concentração das pessoas ali na Argentina. pessoas felizes, pessoas que cantam depois da vitória do seu candidato nas eleições deste domingo. É carnaval fora de época na Argentina. Aliás, é show de rock na Argentina, não carnaval. que está no É carnaval.